Olá pessoal, olá amigos, bem-vindo de volta a mais um episódio do nosso Radio Waves, o seu canal sobre radialismo. Estamos fazendo uma sequência sobre os streamings de música, porque acredita-se que o futuro do rádio está muito ligado aos streamings de música, o futuro dos programas de rádio e assim por diante. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, dá uma olhadinha nos nossos episódios anteriores. A gente falou muito sobre essas coisas, apresentou o Deezer, o Tidal, o Spotify, mostrando detalhes das configurações desses três excelentes streamings de música. E tem outros pela frente ainda. Mas como prometido hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho mais em cima de uma das coisas mais interessantes que você pode fazer nos streams de música, além de escutar música, né? Que é descobrir novas músicas, descobrir músicas dentro dos estilos que você curte, que você gosta. E o Spotify é um dos melhores nesse nível, porque ele tem algumas ferramentas, né? Que não são desenvolvidas exatamente pelo próprio Spotify, mas por terceiros, e que ajudam muito nessa busca de música. Além, claro, de recursos que ele já traz nativos no próprio app do Spotify, que ajuda também bastante as pessoas a encontrar as músicas que mais gostam. A ferramenta que a gente vai analisar hoje chama-se Discovery Quickly. É um site, na verdade, onde você se loga com as suas credenciais do Spotify e utiliza para fazer, além dessa integração, a descoberta de novas músicas. Bem, vamos ver na prática como isso funciona, que é melhor, né? Vamos para a tela do computador e você já vai entender como fazer. Aqui, assim, ó. No início, o site está aqui, o Discovery Quickly. Eu vou colocar o link na descrição também para facilitar a sua vida. E a primeira coisa, quando você entra nesse site pela primeira vez, ele vai pedir para você fazer o seu login com o Spotify. Então, a gente vai clicar aqui e fazer esse login com o Spotify, que é basicamente, na primeira vez que você entra, digitar seu usuário e senha do Spotify, né? Ou do Facebook, se você se loga com a conta do Facebook no Spotify. E beleza, está resolvido, tá? Aqui, como eu já entrei antes, né? Eu não preciso fazer essa... Digitar novamente o usuário e senha, porque eu já tinha entrado aqui no Discovery Quickly. Na primeira vez, você vai ter que fazer isso. Então, essa é a tela inicial do Discovery Quickly. Ele já vem mostrando aqui opções como as suas playlists, né? Como você integrou, você se conectou com o Spotify. Vai aparecer aqui playlists que você tem lá no Spotify. Quem assistiu o episódio passado, onde eu falei sobre o Spotify, vai lembrar dessas playlists, que são as playlists que eu tenho na minha conta do Spotify. Algumas playlists que separam um pouquinho as músicas aí, de acordo com o estilo ou com momentos que eu vou ouvir essas músicas, tá? Então, a primeira coisa que você pode utilizar como ponto de partida para buscar novas músicas aqui no Discovery Quickly, são as suas próprias playlists. Isso também já existe, claro, lá no próprio Spotify. Mas aqui, a forma de analisar as músicas que ele te apresenta também facilita muito a sua vida. E daqui mesmo, você pode jogar uma música que você encontrar, uma música legal que você encontrar direto numa playlist já do próprio Spotify. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente pode partir de uma música também, é interessante. Mas aqui, ó, ele está mostrando inicialmente a minha primeira playlist. Aqui estão as músicas que fazem parte dela, né? E, ó, vou baixar um pouquinho o volume aqui do meu retorno, senão vai ficar, vai atrapalhar um pouquinho. Tá, então aqui estão as músicas, olha. Ele já está mostrando as músicas lá da minha playlist. Vamos começar a brincadeira com essa aqui do The Killers, que é a música inicial dessa minha playlist aqui, ZMB687. Tá, vamos lá. Cliquei na música, o que ele faz? Ele vai fazer o loading do artista aqui, e vai mostrar nessa página aqui. Primeiro, destaques do artista, outras músicas desse artista e tal, desses álbuns, de onde eu tirei essa música. Vai mostrar aqui uma telinha de artistas relacionados, que são artistas parecidos com esse, onde você pode aqui, ó, facilmente fazer um preview, né? Uma rápida audição de alguma música destaque desses caras aí, e já ver se alguma coisa é interessante. Bom, aqui vem singles e compilations, são algumas, alguns destaques desse artista, algumas canções, algumas compilações, álbuns, enfim, que estão aqui. você pode, claro, clicar e daí abrir uma nova tela. E aqui esse Appears On, aqui é pra você achar coisas, é... não só dessa banda, do The Killers, mas coisas parecidas que ele tá sugerindo, que são, de repente, da mesma época, do mesmo estilo, que tem alguma coisa a ver com essas músicas, né? Então você pode aqui... Ah, gostei dessa aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Você pode aqui, claro, ir escutando o preview de cada música pra ver, né? Mas digamos que eu gostei dessa aqui, do R.E.M. e cliquei nela. Olha o que acontece. Ele já vem pra esse álbum do R.E.M., que eu cliquei ali, mostra todas as músicas desse álbum. Eu posso aqui, ó, nesse mais aqui, adicionar esse álbum lá nos meus álbuns favoritos do Spotify. Lembra no episódio passado que a gente explorou essa sessão de álbuns favoritos do Spotify? Aqui eu posso jogar esse álbum inteiro dentro do álbum favoritos lá e depois localizar lá dentro do Spotify pra ouvir. Ou eu posso pegar só a música, né? Que eu gostei aqui, ó. Shine Happy People, eu gostei dessa música só dela, quero ver ela aqui, ó. Então eu já venho aqui pra música. Tá vendo que ele vai montando um caminho, na verdade, né? A qualquer momento você pode voltar lá em cima e partir de novo de algum outro ponto. Shine Happy People é essa música que eu quero mesmo, quero adicionar ela numa playlist minha. Então eu tenho essas opções aqui, ó. Se eu clicar simplesmente aqui no mais, no Save This Track, ele vai salvar essa música dentro da pasta de favoritos do seu Spotify. Ela vai, ela vai, é que vale a clicar naquele coraçãozinho lá quando você tá no Spotify. Ela vai fazer parte das músicas favoritas, vai direto pra lá. Além de, ou, opcionalmente, né, eu não quero botar ela no favoritos, mas quero pôr ela numa playlist, eu quero fazer as duas coisas, você pode fazer os dois passos aqui sem problema. Aqui eu posso dizer pro, pro, pro Discovery Quick que eu quero colocar ali dentro dessa playlist aqui, ó. Pronto, cliquei. Ele já adicionou lá diretamente dentro dessa playlist, já conta lá essa música, tá? E, aqui, né, clicando na música, que eu escolhi, né, ele vai abrir, vamos ver o que que aconteceu. Aqui tá um pouco lento a minha internet. Ah, desculpa, pessoal, tô fazendo uma pequena confusão. Aqui é só realmente pra você ver um preview da música e fazer essas adições. Você pode partir pra outros artistas aqui e recriar esse mesmo caminho que eu criei ali embaixo, né, chegando pra, pra descobrir novas coisas, né. Por exemplo, essa banda aqui, The Fratellis. Vamos lá, vamos ver o caminho que ele faz aqui, ó. Entrou, conforme ele tinha entrado lá no The Kills, ele criou agora uma pasta, uma janela, né, pro The Fratellis, colocando aqui bandas semelhantes, a mesma coisa que ele fez lá, né. E o Appears On, que vai mostrar coisas da banda, coisas parecidas com essa banda, né. Olha só. Esse Appears On é onde eu mais encontro músicas interessantes. Às vezes eu vou numa banda semelhante, nem a banda tanto me agrada, mas o que é semelhante a ela pode me agradar, né. E, achei, ó, cliquei aqui aleatoriamente, só pra mostrar pra você o mecanismo, entrou no álbum, né, que são álbuns, e as músicas do álbum, posso explorar todas elas, né, ver um previewzinho, escutar um previewzinho de cada uma delas. E, aqui na música, novamente repetir o processo, botar lá no que eu curti, e botar também numa das minhas playlists. Uma das coisas, hoje, que confunde um pouco a gente, é definir o estilo, o gênero de uma música. Tem tanta mistura de gênero hoje em dia, tantas nomenclaturas de gênero, né, que antigamente a gente falava eletrônica, pop e rock, e ficou por aí, country, blues e tal, eram esses estilos, né, era mais fácil identificar o estilo de uma música, e com isso, um estilo que você gosta, e do qual você quer descobrir mais coisas, por exemplo. Hoje em dia, existem tantas variações, eu vou te mostrar uma lista agora, que você não vai acreditar na quantidade de categorias de estilos musicais que existem aqui disponíveis. Então, por exemplo, você tem um tipo de música, um estilo de música que você gosta muito, é interessante você pesquisar diretamente mais músicas daquele estilo, daquele gênero, né, aqui o Discovery quickly utiliza a palavra gênero musical, né, para identificar esses estilos diferentes, essa diversidade toda que existe. Vamos para a tela de novo aqui, ó. Então, ele tem aqui a possibilidade aqui de encontrar esses gêneros de uma maneira muito mais abrangente do que tem lá nos gêneros do Spotify. aqui tem muito mais variações de gêneros e subgêneros, né, por exemplo, aqui, ó, já está aqui no topo da tela mesmo, né, você gosta de sou, por exemplo, mas aqui tem japonês sou, sou japonês, já pensou? Você pode filtrar dessa maneira aqui, diretamente aqui, nessas seleções de gêneros, gêneros, é bem interessante isso, é bem abrangente isso aqui, né, olha só, por exemplo, na sessão jazz, a quantidade, né, de variações que você pode, pode selecionar aqui, por exemplo, um jazz metal, um jazz harp, um jazz cubano, né, como é que será que é um jazz cubano? Você entra aqui, abre, e já vem aqui, já pode diretamente, aqui, agora no estilo é um pouquinho diferente o comportamento do que seria lá no, quando você vai por artista, né, aqui a gente está visualizando agora uma série de sugestões dentro daquele estilo, né, vamos selecionar uma aqui, novamente de forma aleatória, selecionamos um artista, e daqui pra frente a sequência é igual aquela que você viu lá pros artistas, mas o ponto de partida aqui são exatamente as sugestões que ele traz dentro de um estilo, ok? Você pode jogar a mesma coisa tudo já direto pro teu favorito, ouvir aqui, refinar, encontrar artistas parecidos com esse que você gostou. Uma grande sacada do Discovery Quickly, na minha opinião, é essa possibilidade aqui, ó, de você já rapidamente aqui ir ouvindo os previstos das músicas, né, isso aqui ajuda muito, né, porque você, consegue rapidamente já identificar se é legal, né, ou se tá mais ou menos dentro daquilo que você tá buscando. Claro que aqui tem uma série de outras, isso aqui é tudo relacionado ao que eu tenho lá no Spotify, tá, os artistas que eu tô seguindo, os álbuns, enfim, tudo mais. Aqui, tá ligado ao que tá fazendo sucesso, as paradas de sucesso, né, aqueles top 50 que tem lá no Spotify, que a gente mostrou na vez passada, onde você tem as 50 a mais, no momento, em vários lugares, e as virais. A minha internet hoje realmente tá um pouco alagada aqui, eu não tô conseguindo abrir algumas coisas, ó, mas aqui aparece a mesma, a mesma, as mesmas listas do, do, do top 50 e viral 50, lá do Spotify, que você pode daí aqui, elas aparecendo, utilizar como ponto de partida pra ir buscar novas músicas, né, aqui as novidades, né, de acordo lá também com o Spotify, mas permitindo que você use como ponto de partida pra suas pesquisas aqui dentro do Discovery Quickly, né, bem interessante. Artista aleatório, aqui, ó, aqui ele faz, olha só, ele faz um loading aleatório de um artista, se você tá sem ideia, né, clica aqui pra ver o que que ele mostra, e a mesma coisa ele faz pro gênero, né, o gênero musical, ó, ele fez um random de um gênero qualquer pra mim utilizar como ponto de partida, se eu tô sem ideia, eu posso clicar aqui pra ver uma dessa, né, acaba descobrindo uma coisa totalmente diferente do que você já conhece e, e acaba, né, encontrando coisas novas, acaba gostando, de repente, de um estilo totalmente diferente. Ok, pessoal, então, na verdade, o Discovery Quickly é isso, ele é simples de utilizar, é muito bom, é muito certeiro aí na busca de novas músicas, tem muitos gêneros disponíveis, muitos filtros, e muitas formas de você rapidamente ir escutando o que você gosta e já jogar pra dentro do seu Spotify. No próximo episódio, a gente vai explorar outras ferramentas que existem, essa eu coloquei primeiro aqui, porque é a que mais eu utilizo, das que eu conheço, pode ser até que existam outras até melhores, mas das que eu conheço, essa é a minha preferida, é a ferramenta que mais me proporcionou resultado em termos de buscar músicas novas, legais, no Spotify. Você está gostando do nosso canal? Então, ajude a gente, é principalmente importante pro nosso canal você se inscrever no canal no YouTube, clicar no botãozinho vermelho ali de inscrever-se, esse é o maior apoio que você pode dar pra gente, e também compartilhar as nossas publicações, os nossos vídeos a partir do YouTube, publicar e compartilhar nas suas redes sociais também, é uma grande ajuda pra gente, ok? Mande sua sugestão, sempre vai ser bem-vinda. Um grande abraço e até o próximo episódio. Jornal da Manhã Jornal da Manhã A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL